Música 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 Fala cambado de playero Boa não, o James aqui Bora continuar essa game play de Horizon Zero Dawn Isto não é o leste selvagem É melhor se comportar Deixa eu ver como é que eu to do Falta flama Vamos ver o que esse caiu Música 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 Fecha de fogo Música Beleza Música 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 Ali tem um carinha que a gente não consegue detonar ele Peraíma Peraí galera Peraí galera Peraí galera Ah se eu to achando esse mapa meio esquisito Peraí galera Deixa eu deixar conforme a câmera mesmo Acho que a gente tá de boa É... Segui o nosso caminho Os senhores mais ou menos perto de mim a gente tem que ir Olha lá Que carinha de não dá pra enfrentar Quero melhorar nossas bolsas o mais rápido possível Nossa, tanto de um lado quanto do outro tá embaçado Guardando pra viagem Muito bem, Eloy Vou pegar essa máquina O preço lá de cá também tem E essa daqui São um tanto quanto periculosas Caraca Tem que tentar Poder São dois dentes cerrados Que ilusão, hein Tem que ir pra descer Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eu precisava bater que imprigia Gua, vanda O que é isso? O que é isso? Com esses aqui dá para brincar não Espera aí eles acalmarem, carinho de boinha Acho que o tanto de recurso que a gente ganha batendo eles Acho que não compensa a gente abater eles, é que vocês não entendem Eu vou só continuar em cima Continua aqui por cima Não sei o que você está jogando Então é isso Nossa Nossa Gente do céu, mãe As máquinas estão tipo muito zangadas Tá, eu errei Tá, eu errei Vou precisar disso Nossa, que viagem Nossa Nossa Agora alombrou Agora alombrou Gente que isso Puxa 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 Vou morrer Puxa 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 Quebrei Eloy Caraca Puxa A A A A A A A A obesity Quase assim, vou dar uma salvada aqui de novo, gente que isso, eu acho, só acho cara, só acho assim por alto, porque a nossa Eloy está bem da fraquinha. Vou guardar para a viagem. A gente precisa fazer uns toques disso aqui. Antes de eu seguir para lá, eu vou seguir mais para cá, vamos olhar para esse outro lado. Assim que temos uma outra fogueira aqui. Está salvo. O que é Biroleibs ali em cima? Nunca se sabe quando posso precisar. Caramba, eu passei por aqui e não vi aquilo. Não, não. Amém. Catada, vamos para ver a gente. Eu, hoje. o parque de deles é choque não tem flecha de choque pera ai missão é só isso que eu tenho mesmo armadilha, pedra, bombinha montagem tiramos o máximo montagem montagem opa tá at O que é isso? O que é isso? Opa, aqui veio coisa que a gente precisa O caramba... O que é galope? Nossa, o fone vai passar zunado, galera Essas são úteis, mas bem amargas O que é isso? 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 já demos uma voltinha para pegar um E aí E aí E aí E aí E aí E aí A cidade se integra ainda Caramba Vamos ver se tinha algum bagulho ali Vou descer, sem a maquina já tem uma mulher estranha, mas não com ela O laranja Opa, olha o que achamos aqui Uma fogueirinha Boa E caramba Isso é um absurdo, somos cidadãos leais Quanto temos que esperar? O que querem que eu faça? Olha Com imponência O que está acontecendo aqui? O Olim está lá em algum lugar E o Erend também O outro forasteiro com quem eu falei na véspera da aprovação Erend disse que ia me apresentar a irmã dele se eu visitasse Meridiana Ela é a capitã da vanguarda A cidade fechou as portas Se as coisas continuarem assim estarei falida em um mês entre os comerciantes que sofrem Altos Pare bem aí A luz do ataque recente Estranhos só entram em Meridiana após serem revistados Ataque recente? Do que você está falando? A morte da capitã Ursa e sua vanguarda, é claro Emboscados pelos Garja da Sombra no Passo Vermelho Ursa? Então a irmã de Erend morreu? Como você sabe o nome dele? Conheço o Erend, chame-o, preciso falar com ele Ha! Duvido que Erend, o novo capitão da vanguarda Um homem de luto, perderá tempo com uma relis forasteira Eloi, está viva Achei que estivesse morta, com licença, com licença Veio até Meridiana só pra me ver Você andou bebendo? Ah, eu não, um pouco Então está viva, isso é, devemos comemorar, por minha conta Precisamos conversar a sós, e você precisa se recompor Por ali Então você aprova? É claro que aprovo A partir de agora ela pode ir e vir desta cidade quando quiser Como quiser, senhor Pronto, sozinhos como você pediu O que queria me contar? Muita coisa aconteceu desde que nos falamos A provação foi atacada por um grupo de assassinos Poucos sobreviveram Estávamos no vilarejo quando ouvimos as explosões nas montanhas Alguns de seus valentes voltaram, dizendo que a maioria deles tinha morrido Eu nunca ouvi tamanho lamento de dor como o som que se ergueu do seu povo Como sobreviveu? Como sobrevivi é menos importante do que como fui visada Visada? O que quer dizer? Eles vieram atrás de mim por causa do Wohlin Do que você está falando? Isso não faz sentido Preciso achar o Wohlin Preciso saber o que ele sabe Mas... Ele é amigo Não, é um traidor Não sei quem são os assassinos ou o que eles querem Mas sei que o Wohlin está trabalhando com eles Mas... Eu... Isso... Não preciso que você entenda, Erend Só preciso que me leve até ele Ele não está Ele foi procurar por sucata e relíquias dias atrás Não sei onde foi Tem algum lugar que ele frequenta? Lugares regulares? Uma casa Aqui em Meridiana Ok, me leve lá Preciso vasculhá-la Tudo bem Contanto que eu seja testemunha dessa busca Soube do ocorrido com a Ursa Sinto muito Sei que ela era especial pra você Especial pra mim? Especial pro mundo inteiro Ela sempre sabia o que fazer Mandava em todo mundo Me mantinha na linha Agora eu devo ocupar o lugar dela Mas aqui estou deixando todos na mão Somente o tempo, Kura Você achará seu chão Não contanto que ando bebendo E o que a sua irmã diria sobre isso? Eu sei, tem razão Eu deveria me valorizar mais Ela dizia isso Preciso ver a casa do Wohlin Agora Ok, ok Vamos Braba Tanta gente aqui falando ao mesmo tempo Como conseguem pensar? Não penso Eu só bebo Aquela garota Ela é? Uma nora? Parece que estão deixando qualquer um entrar na cidade hoje em dia Não perca esses mercadores Caramba, você tem que comandar devagar no jogo? Se esconder no palácio Assutear a cidadela Ele não tem coragem de fazer justiça Olho por olho Vingança pela orça Até quando a Vlad vai se esconder no palácio? Ano após ano Por que ele poupa aqueles que escravizaram, torturaram e massacraram? Henning, você deveria querer vingança mais do que qualquer um Sua própria irmã assassinada A morte dela ignorada Ignorada? Mais uma palavra, seu inútil Queimado E eu mesmo vou te jogar na cadeia Deem-o fora daqui Ou eu chuto o rabo de todos vocês O que ele queria dizer sobre a morte da Ursa? Agora não Vixe Ok, como vamos fazer pra entrar? Ah Isso foi... Sutil Chegamos Tente não quebrar nada Além da porta Além da porta Tudo isso pra um homem Vale a pena ter contatos na coste do Rei Sol Vamos ver o que tem debaixo Ei, como isso chegou aqui? A questão é, como passar por ele? Sem uma chave não vai É um alçapão de cofre de origem Oceran Nada atravessa Isso é o que veremos Eu não acho que vai passar pelo alçapão Tem certeza que tá bem? Estou sóbrio o bastante, beleza? Não preciso de outro sermão Não tô falando disso Tava me referindo ao que aconteceu lá fora Com a multidão Eu não quero falar sobre isso Estamos aqui por causa do que disse sobre Olin Então, faça o que tem que fazer Você já foi convidado a entrar? Não Uma vez eu cheguei até a porta Pra trazê-lo em casa após uma noite fora Bebemos um rio aquela noite, mas... Eu aguento bem Normalmente Disse que o Olin tem contatos na corte real Ele conhece o rei Sol pessoalmente? Não Ele serviu a corte como guia algumas vezes E vendeu relíquias antigas pros nobres Mas nunca teve uma audiência com o rei Se estiver certo E o Lin estiver tramando algo obscuro O rei Sol Avad não tem nada a ver com isso Sou capaz de apostar minha vida Diz-se que o Olin tem contatos na corte real Diz-se que o Olin tem contatos na corte real Ele conhece o rei Sol pessoalmente? Não Ele serviu a corte como guia algumas vezes E vendeu relíquias antigas pros nobres Mas nunca teve uma audiência com o rei Se estiver certo e o Lin estiver tramando algo obscuro O rei Sol Avad não tem nada a ver com isso Sou capaz de apostar minha vida Vou dar uma olhada Foi por isso que viemos Parece um retrato da família do Olin Parece um retrato da família do Olin Tem muito metal aqui Pode ser justamente o que preciso Isso parece grande e pesado Faria um extra... Vamos dar um empurrãozinho Eu falei pra não quebrar nada, não foi? Ah, só a porta Gente, eu quase morri Será que é o quebreloi de novo? Sirva e eles vivem Desobedeça e eu rasgo a garganta deles E deixo os corpos secarem ao solo Eles raptaram a família dele Eles? Que eles? Os assassinos Mandaram ele obedecer ou matariam a família dele Parece que o Olin tinha um diário Olin? Eu sabia que ele lia contratos, mas nunca imaginei que fosse poeta Confirmado O Olin sabia que me visavam O mapa Os glifos mostram onde ele esteve Aqui está a prova Aqui está a prova Leia a última página Fala sobre o encontro comigo e a ordem pra me matar Ele se dizia um amigo Aquele rato traiçoeiro Como aprendeu a ler Glyphos E essas coisas que você vê Como faz isso? O foco Ele revela o oculto E o foco do Olin É igual? O dispositivo é igual Mas não sei como Olin e os assassinos falam entre si com os focos à distância E veem pelos focos um do outro também Como se vissem pelos olhos um do outro Então foi assim que os assassinos te viram? Através do Olin? Sim, tudo leva a crer Agora que sei onde achar o Olin, é melhor eu ir embora Apenas você? Deixa comigo, sou mais rápida sozinha Espere! Se o dispositivo permite que veja o oculto Saia da frente, Erend Estou pedindo sua ajuda, Eloy Preciso saber quem matou Ursa Não o exército dos Karja da Sombra Disso eu sei, mas os soldados exatos que a mataram Sinto muito por sua irmã, mas essa guerra é sua, não minha Não finja que não é pessoal Você veio aqui caçando as pessoas que quase te mataram Que massacraram seu povo Mas por que merece justiça e eu não? Pois é Olha, eu vou pra Passo Vermelho Onde acharam o corpo da Ursa E espero você lá Alguns minutos do seu foco é tudo o que preciso Não me faça implorar Passo Vermelho, você disse? Verei o que posso fazer Beleza Agora eu saio vazado Podia detonar a casa do maluco Esse lugar cheira a algo que nunca senti antes Você forasteira Nor ao que me parece Aposto que é caçadora de máquinas também Já caçei bastante Bem, deixa-me dar um pequeno conselho Não perca tempo com a Ordem Se não for Karja, você nunca vai subir de posto Qual o problema da Ordem dos Caçadores? Nenhum, se gostar de fanáticos arrogantes Sou um caçador habilidoso na minha terra, Banur Então pensei em tentar a sorte com a Ordem Achei que seria simples Caçar máquinas Subir de posto Ver quem é melhor Mas não funciona nem um pouco assim É manipulado pra manter os Karja sempre na frente Não preciso desses esnobs me dizendo que sei caçar Vou pra casa Acho que alguém precisa mudar as coisas na Ordem Talvez Mas esse não vou ser eu Se você decidir ir Não se esqueça de deixar uma boa e velha marca de adeus Banuki em meu nome Marca de adeus Banuki? O que é isso? Mije no chão De preferência num lugar que não achem até ficar bem azedo Tá bom Oh, peraí, peraí, peraí Peres o que? Peres o que? Pele de peixe Peres o peru da raposa Pele de peixe Peres o peru da raposa Peres o peru da raposa Peres ele teve o peru da peixe Amém. Vamos vender nada agora por enquanto, não? Vamos ficar assim de boa. Eu não tenho nada por aqui. Mas não quero lucro. O rei Sol Avad fez de mim uma enviada aos Banuki. Eu ajo em nome deles. Procuro relíquias sagradas para devolver à terra natal Banur. Eu tenho muito interesse em figuras de madeira, encontradas junto a pinturas Banuki nas rochas. Se você tiver, posso oferecer algo em troca. Tudo pronto? Vamos trocar, então. Acho que não tem nada que ela quer agora. Volte-se a encontrar itens dos Banuki. Ajo o alvo dos Banuki na natureza forasteira. Boas mercadorias por um preço justo. Como é que ele dá? Só comerciam. Precisamos ter cuidado. Se os Karja da Sombra mataram o Urs, eles podem matar qualquer um de nós. Negócio engraçado. O que é esse Badulaque aqui? O que eu achei aqui? O que eu achei aqui? Elevador, que da hora. O maluco tem elevador. Eu, Cora, você não tem nada que ficar vadiando por aqui Escapo Não gosto muito do Zosservan, mas a capitã Ursa lutou por isso É por isso que os malditos cajam da sombra a matar O que é esse figurão aqui? Você é Nora Eu sou o Naman desolado Lamento que nos encontremos assim Desse jeito? De luto Você se agarra ao luto, como um talismã Espere, desculpe Você não veio atrás de reparação? Alguém que morreu na arena solar? Ah, não Eu sei dos ataques rubros, mas os carja não me devem nada Entendi Bem, seria útil uma forasteira com força de vontade E eu ficaria lhe devendo muito, é claro As pessoas querem honrar os amados que se foram com suas próprias vozes Sem rituais carja para uma pedra carja Mas existem obstáculos Enquanto Meridiana aguarda com apreensão os tumultos Estes trajes me impedem de agir Posso ajudar, o que pode ser feito? O primeiro peregrino é Osseron Que quer visitar o Santuário dos Reis na estrada para a cidade Ele está por lá Proibido de entrar por um clérigo do sol que não tolera hereges Esta, o Taro, perdeu o companheiro na fronteira da joia Num lago onde os bokarras ficam Um santuário foi erguido para afastar as máquinas A eficácia dele deixa muito a desejar E os Banu que iam fazer uma marca na escalada do sol Para os espíritos das máquinas, pelo que eu sei Não é preciso chamá-las Então, tirar as máquinas de dois santuários e tirar um clérigo de outro Tudo o que peça é sua caridade e que ouçam as histórias deles Entendi, até mais Farei o impossível para ajudar quem está de luto Honrar a memória deles é honrar a todos nós Tem muita galera aqui Tem muita galera aqui Partiu Muito comerciante aqui Cuidado com os comerciantes e outros, eles são os grandes trapaceitos É seguro que está sentado aqui, mas se você sair da cidade, você vai desistir Aqui havia uns negócios interessantes Agora para cá também Você já viu o memorial da arena solar Estou me pedindo ajuda, parece que estou sem BH Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada O frau Não tem nada perdemos já a nossa montaria né de lei não, de boa, tranquilo vai ficar comigo olha esse céu galera não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, não não, 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 não não foi novo ai boa bolsa de armas dois ossos de coelho entendi guardado para depois aqui não tem nada vamos agora vamos seguir a viagem mais coisa para cá Caramba, vai, muito mais sobe Vou tirar um esqueminha pra algum canto aqui Aqui acho que vai passar ainda, não consigo subir É, não, é lá e não sobe Ué, não é estranho isso aqui pra eu me parar Vou voltar Já assisti quatro vezes Ah, que maravilha Tá salvo É galera, acho que a skin breve fica por aqui Ela foi mais de boinha, não teve tanta destruição de máquina Mas avançamos na história, isso é bom Então se inscreva no canal, dkj em maroto Valeu, falouz e fui